O teu computador, o teu carro elétrico da Tesla, quase todos os eletrônicos, a bateria que você vai utilizar em algum dispositivo provavelmente veio da mina da República Democrática do Congo. Como eu vos mostrei, mais de 70% da exploração de cobalto do mundo inteiro vem do Congo. E infelizmente, essa exploração é feita sem se ter pelo menos alguma cautela em relação ao meio ambiente. Porque como podem ver, eles estão a trabalhar num ambiente poluído, estão a trabalhar todos juntos e pior ainda, estão a trabalhar sem proteção. E muitas das vezes, esses homens que estão aqui a trabalhar, essas crianças, são forçadas a entrarem em túneis. E essa é a imagem de uma criança que está à procura de cobalto. Ela está à procura de cobalto numa situação inumana, reparem que ela não tem proteção nenhuma, não tem capacete. E muitas das vezes, quando as crianças, os homens, entram nessas minas, acontecem desabamentos. Então, as minas desabam, essas que ficam lá presas mesmo, morrem infelizmente por falta de ar. Então, situações desse gênero existem em várias regiões do Congo. Eu vou fazer uma série de vídeos a falar da situação da crise humanitária no Congo. E como eu disse, não existem lados da República Democrática do Congo. Porque tanto o Oriente como o Ocidente beneficia dessa situação. Infelizmente, o Congo explora muito cobalto e o país não ganha nem sequer 1% da exploração. Porque minas desse gênero, infelizmente, estão nas mãos de milícias. Não estão nas mãos do governo. Não é o governo que controla essas regiões. Para quem não sabe, existem partes do Congo, principalmente na região da Catanga e na região do Quivo, que estão nas mãos de milícias terroristas. Milícias essas que são financiadas por grupos e países estrangeiros. Para, claro, beneficiar as big techs que produzem os filmóveis, os computadores, os carros elétricos e quase todos os eletrônicos que nós usamos nos dias de hoje. Infelizmente, a crise do Congo é pouco falada. Eu preciso que você me ajude a amplificar essa voz. Partilhe esse vídeo no teu Facebook, no teu grupo do Facebook, no teu WhatsApp. Para as pessoas terem conhecimento que no Congo existe uma crise humanitária onde crianças, mulheres e homens, infelizmente, sofrem com a exploração de cobalto que nós usamos nos nossos eletrônicos. Partilhe esse vídeo com mais pessoas. Comenta aqui embaixo do seu ponto de vista sobre a exploração. Eu vou criar uma série de vídeos a falar sobre a crise no Congo, especificamente, falando sobre o cobalto, falando sobre o ouro e também o cobre. E, claro, a crise humanitária do Congo, onde mais de 5 milhões de pessoas foram analisadas para a exploração desse mineiro que vocês estão a ver aqui, que se chama Cobaco. Se inscreva no meu canal do YouTube. O link está na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.